E ae DJ C4, colecionador de xereca, sem ter pena porra, sem ter pena porra, sem ter pena porra Esse é o DJ Everton da UL com o Ilushiko 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 O Everton DJ, o cara é sem limite O DJ C4 é um cara sem limite Boto na pepeca, te soco naquele pique Desce que desce que desce piranha Desce que eu vou te fuder, então sobe que sobe que sobe piranha Sobe que eu vou te fuder, Everton Dow Ele tocando no baile maluco e louco Pra tá que vou saque, vou saque, vou saque, vou saque você Sobe que sobe que sobe piranha Sobe que eu vou te fuder, Everton Dow Ele tocando no baile maluco e louco Pra tá que você, Everton Dow Ele tocando no baile maluco e louco Pra tá que você, Everton Dow Ele tocando no baile maluco e louco Pra tá que você, dia de baile pra nós é assim Copo de whisky, skunk na boca Mano, C-4 solta o batidão Olha piranha ficando bem louca Desce na pica, quica no chão Rebola a maluca depois cair de boca Desce na pica, quica no chão Rebola a maluca depois que a de boca Desce na pica, quica no chão Rebola a maluca depois que a de boca Desce na pica, quica no chão Rebola a maluca depois que a de boca Esse é o DJ Everton da UL E com ele o chicote estala Esse cara joga Só os Mandela que estrala em todas as quebradas E aí, DJ C4, colecionador de xereca Sem ter pena, porra E aí, DJ C4, 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 Obrigado.